E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui pra mostrar pra vocês como passar batom vermelho de uma forma fácil. Antigamente, faz o quê? Uns 5 anos, não sei. Eu não sabia passar batom, mas eu achava que eu sabia. Aí minha mãe falava assim pra mim, você não sabe passar batom. Eu falava, imagina, acha, olha só que bonito que fica. Ela falava, você não faz o contorno, tem que fazer o contorno. E eu, para, acha, menina, tá tudo certo. Aí, gente, eu comecei com o Instagram, faz uns 5, 6 anos que eu estou nesse mundo de Instagram. E aí eu comecei a receber alguns batons quando o pessoal me mandava esmalte. E aí eu comecei a tentar tirar foto do batom. Minha filha, quem disse que saía uma foto digna de batom? Eu não sabia passar batom, nenhum batom. Na minha boca ficava horroroso, ficava torto, eu não fazia realmente contorno. Minha mãe estava certíssima e eu fazendo tudo arregaçado e achando que estava maravilhoso. Aí eu fui treinando, treinando, treinando até ficar um pouco melhor. Hoje eu acho que eu estou infinitamente melhor do que antes. E fui desenvolvendo algumas técnicas que, para mim, ajudaram demais. Eu coloquei como batom vermelho no título, mas esse vídeo ele vai se aplicar para qualquer batom. Primeira coisa, hidratação dos lábios. Gente, hidrate a sua boca antes de passar batom. Seja batom cremoso, seja batom... Batom cremoso ainda ele hidrata um pouco mais, né? Mas eu sempre gosto de hidratar a minha boca. Principalmente se for batom líquido mate, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Um lip balm, assim, né? Um hidratante labial que eu gosto bastante é o da Nivea. Aqui é o Amora Shine. Ele tem uma corzinha, então você pode usar ele tanto sozinho, passa ele e sai para a rua, quanto você pode usar ele com algum outro batom por cima, sabe? Na hora que você passar o batom com esse hidratante labial aqui por baixo, você vai ver que o batom vai deslizar melhor. Se você achar que na hora que você passou o hidratante labial e tentou passar o batom, ficou muito melequento, passa o hidratante labial, pega o papel higiênico, limpa um pouquinho para depois vir com o batom, tá? Bom, então já passei meu hidratante labial, como eu mostrei para vocês. E agora eu vou vir com o batom. O batom que eu vou passar hoje é o Vveli, da quem disse Berenice, tá? Da quem te viu, quem te vê Berenilda. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai passar o batom. Como que eu passo o batom? Eu apoio a minha mão. Eu apoio ela aqui, ó. Apoio. E aí eu venho aqui. Eu sempre tenho um apoio, tá? Sempre. Sempre tenho um apoio. Aí eu vou passar. Não precisa se preocupar agora no contorno, tá? Você só vai passar o batom. Passei. Não está contornado, certo? Não está nada contornado. Eu nem cheguei até na pontinha da minha boca. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou carregar esse batom com o meu lábio superior para o restante da minha boca. Nesse momento, o contorno da boca já ficou perfeito aqui embaixo. Aqui em cima ainda falta um pouquinho, ó. Ainda falta um pouquinho para preencher. Mas aqui embaixo já ficou certinho, gente. Com o seu próprio lábio superior, você vai fazer o contorno do lábio inferior. Eu ficava tentando contornar com o pincel. Pensa num negócio que ficava torto, ficava feio, ficava grosseiro. De tanto batom que tinha que ficar pegando. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, passar batom ficou a coisa mais fácil da vida, tá? Então, ó. Passou, meio de qualquer jeito o batom. Arrasta ele para baixo. E aí você vai arrastar até a hora que você achar que está bom. Para mim aqui já está um tamanho bom de boca. Não tenta aumentar muito a boca não. Porque você consegue fazer isso e aumentar na boca, tá? Ó, se eu fizer menos, ó. Eu paro aqui na minha boca. Mas você vai enxergar até um pouquinho a mais. Você vai fazer... Beleza? Olha só. Olha o contorno embaixo. Certinho. Contorno embaixo está certinho. Agora a gente vai arrumar em cima. Em cima, eu já falo para vocês que tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Porque em cima ele já está quase preenchido. Só que falta realmente fazer o contorno. Para isso também eu vou ficar com o apoio aqui, tá? Vou ficar com o apoio aqui. Eu gosto de ter esse apoio. Eu apoio no queixo e tento fazer com o pincel. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer junto com vocês. Você vai apoiar o teu batom com... Já peguei mais produto, tá? E você vai pegar aqui. Agora eu não vou conseguir falar, tá? Então vocês vão acompanhando aí. E vamos contornar. Eu puxei um pouquinho para baixo. E já fui puxando para cima. Sempre apoiado aqui. Sempre. Aí agora eu vou preencher. Olha só a diferença de um lado para o outro. Aqui já está certinho. E aqui não. Vocês percebem? E você consegue aumentar também a boca com isso. Mas tenta seguir o desenho da sua própria boca. Vai ficar mais fácil, tá? Então vamos fazer do outro lado. Para a gente contornar melhor do outro lado. Vamos lá. Pego. Faço um risquinho para baixo. Apoia, tá? Apoia. Pronto. Passado o batom. E olha só como que fica lindo, gente. Se você quiser depois, vai olhando aqui, vai tentando arrumar. Por exemplo, aqui eu acho que ele falta um pouquinho de batom. Então eu rarro, eu rarro, eu passo. E agora que já está contornado, eu vou preenchendo. Batom vermelho passado. O que vocês acharam? Gente, eu não sei se ficou claro no meio da gravação. O que é esse apoiar que eu falo? Não é nem apoiar o braço em alguma mesa, nem nada. É apoiar a minha mão. Vou mostrar para vocês. Eu apoio aqui, ó, dois dedos. Com dois dedos eu apoio. E com os outros três dedos eu vou fazendo um contorno. Entendeu? Fala aí, vocês têm alguma outra técnica para passar batom vermelho? Ou algum outro tipo de batom? Como eu disse, essa técnica dá para qualquer batom, tá, gente? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já compartilha esse vídeo com as amigas. Manda naquele teu grupo do WhatsApp, sabe? Manda esse vídeo lá no grupo do WhatsApp. Coloca lá, compartilhar. E manda para aquele grupo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Clicar no sininho para receber todas as notificações, tá? Me segue lá no Instagram também, que é o arrobalenisesca, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima. Espero que a dica tenha ajudado. E até mais. Tchau, tchau.